Um jogador, Messi, um time internacional, Barcelona, um goleiro, um boleiro, goleiro, goleiro, goleiro é você, goleiro é só aqui a passada de jogador, um goleiro, Neuer, um estádio, Maracanã, um título, um título, a Copa do Mundo de 94 me marcou bastante, muito bom, uma camisa de futebol, Holanda de 88, ai, um técnico, um técnico, Guardiola, um jogo, Flamengo e Santos 2011 que eu assisti o 5x4 com a minha filha no colo, ela estava com meses e eu não pude gritar nenhum gol, porque ela estava aqui, minha mulher dormindo e eu quase que eu joguei ela para o alto, ainda bem que ela está vivo ainda, está vivo, está bem, 11 anos agora, está bem, agora pede para seguir o Tucci, agora tu segue o Tucci, e eu já sigo, se tu não segue está errado,